Na Oi FM, meio-dia em ponto. Depois da liberdade de expressão, a liberdade de audição. Oi FM. Livre. Já tá na hora? Uhum. He hei. Bata na Oi FM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi FM. Já começou. Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Oi FM. Ai ai. Yeah. Boa tarde galera. Boa tarde. Boa tarde auditório. Boa tarde. Boa tarde populares. Boa tarde. Num oferecimento hora perfeita Parmê. Parmê tradicionalmente sua, originalmente carioca, Coca-Cola, Abra Felicidade, Volkswagen, novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar. Se tem futebol tem Brama. Brama, o sabor oficial do futebol, beba com o Moderação. Não conheço ainda o Moderação. Cara, Carlos Moderação é um sujeito de gente boa, conheci finalmente. Conheceu ele, né? Falando nisso, ontem foi o dia internacional da cachaça. Muito bem. Bolsão 2012, pense. Pense. Os melhores agora são os melhores no futuro. Pense.com.br. Tá no ar o incrível, garboso, elegante rock bola. Direto aqui no Pomp não, se ouve o programa pela internet, oifm.com.br. Entender. Rock bola nove anos, quase dez. Olha o bala. Rock bola. Deusa Soares. Belos seios, belo bico. Confira o Twitter, arroba rock bola oficial. Ela tem mamilos interessante, né? Tem, tem um bico grande, segundo o Vini Cantor. Tem o blog também, rockbola.com.br. Tem o novo freak lá. Já postei o vídeo do freak novo. É o Augusto Oliveira, Oliveira da Silva, não lembro agora. Já tem meu voto só pela disposição. Muito bem, parabéns. Augusto, é Augusto apenas. É Augusto, é Augusto, parabéns Augusto, freak candidato. Se junta todinho, Marília, saco de risco, consciência também. Fortaleceu. Acho que é, você é freak consciência. Você pode ouvir programas anteriores, rockbola2000.blogspot.com. Mande e-mail, rockbola.oi.fm.com.br. Coluna no extra, toda segunda. Rock para 939, enquete 939. Comunidade Norkut, Facebook e Sabadão, uma hora da tarde. Tem o novo Rec Bola na Record com muitas novidades. Tem cenário novo, tem vinhetas novas, tem conteúdo novo, personagens novos, matérias sensacionais. O que você está falando? Está imperdível o novo Rec Bola, sábado, uma hora da tarde na Record. Esqueça a Globo Esporte, que é uma porcaria. Porque é sábado, né? Esqueça o Chaves também, que é o lixo. É o novo Rec Bola. É demais. É todo sábado, Alexandre. Todo sábado, uma hora. Uma hora da tarde. É isso aí, Ficipe. Eu me divirto a terra, Ficipe. É isso aí, Ficipe. Vamos colaborar. Rock Bola, informação em segundo lugar. Olha aqui. Rock Bola. Com Vini, viadagem. L, 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 L. Não sou, não. S. Não sou, não. Sou, não. É, sim. É, sim. Viadinhos de montão. É, sim. Não sou, não. Sou, não. Estão falando de viadagem. É lógico, né, Tônio? A parada é assim, falou de viadagem Falou de viadagem, gente Valeu, Gil Soares Falou de viadagem De novo, de novo, volta aí Vai, 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 volta o encerramento Não sou não, não sou não Você faz a mesma coisa? Não sou não, não sou não Você faz a mesma coisa que o Gil, ou não? Não Não sou não, não sou não Vai, vai, vai Cara, eu tô com ódio Beijo do gordo Beijo do gordo Vamos às pinceladas do Mano Esportivo Pincela gostosa Antes eu gostaria de aproveitar este momento Lê a mensagem do Luiz Aguiar no Facebook Vocês da OIFM Não, não é no ar, não Burro Vala Lopes Rapaz, eu queria aproveitar a audiência maciça deste programa Sensacional Cara, não é maciça não Para fazer uma reclamação de cunho pessoal Reclamação pessoal Cunho Exatamente Rapaz, Santander, vá pra casa do Xambrolho Amigo, eu tô desde ontem tentando entrar na internet Pra usar ali, pra não ter que ir ao banco Mas me vejo obrigado aí fisicamente ao banco Separado naquela roleta, entrada giratória de porta Porque não consigo acessar o sistema É um inferno esse negócio Em pleno ano de não sei o que Desculpa Araújo Depois falarei da minha saga também Na coisa do consulado americano Os pobretões americanos que não perdem arrogância Segurada Apagou tudo aqui, Tony Plantão Seleção Brasileira Obrigado, Alexandre Com apenas um desabafo Zero nove Hoje tem Super Clássico Nove Cinquenta Brasil e Argentina No Estádio Mário Campes Lá em Córdoba Córdoba, menina A Córdoba Argentina Do técnico Alejandro Sabela Vai a campo com Orion Pilude Ou Potti Chaves Seba Domingues Celay De Sábato Papa Augusto Fernandes Canteiros Zapata Bocelli E Martinez Não conheço ninguém nesse time Não, nem eu Nem você Ninguém conhece ninguém Tem o Sebal De Sábato Aqui, o Bocelli Conhecido Mas de Sábado A boa é o que? Rec bola, mano É, a hora da tarde É isso aí O Brasil Anote a Seleção Brasileira Com o Jefferson no gol Danilo Na lateral direita Dedeu Trapalhão No fundo A zaga brasileira Rever E na lateral esquerda O jovem Kleber No meio campo Meio campo do Corinthians Ralf Paulinho Tem o Renato Abreu Do Flamengo No ataque Ronaldinho Gaúcho Neymarra E o artilheiro Leandro Damião Técnico É o Mano Menezes Quando eu era jovem Eu cantava Paulinho sem pau É linho Paulinho sem linha é pau Tirando o Paulinho Do pau Paulinho fica sempre Você me atrapalhou Saudades de Córdoba Né Lopes Rapaz Córdoba É uma belíssima cidade Ontem inclusive Aquele Mantuano Mangano Mangano Futuca Mangano Que é o negócio De basquete do Brasil Ele é de Córdoba E ele estava naquela igrejinha Que nós fomos visitar Lembra? Lembro Porque nós não entramos Porque o padre Não permitiu que o Araújo Entrasse Olhou pra cara dele Você é o demônio Aí não deixou o Araújo Entrar E eu em solidariedade Também não entrei Ficamos lá de fora Papá Facundo Cabral No rap e bola Sobe o som Saudade de Facundo Rapaz Esse foi que foi assassinado Enquanto vocês estavam lá Tocaia na Guatemala Cara foi uma belíssima tocaia Sabia? Ele foi tocaiado De uma vontade Incrível Você tem um e-mail Do comercial da gente Aqui pra encaminhar Um e-mail do rapaz Luiz Aguiar Daqui a pouco eu passo Fez uma reclamação Ele é um belo cantante Saudades Liga dos Campeões da Europa Primeira fase Tocaiado Na Guatemala Grupo H Vamos a trilha Da Liga dos Campeões da Europa Que é uma trilha Muito bonita Nem é Grupo H Victoria Plisseu Um Bate um Borisov Pra mim também um Barcelona 2 Milan 2 Milan não né Nosso Thiago Thiago Silva O monstro tricolor Grupo G Apoel Tel Aviv 2 Zenit San Petersburgo 1 Porto 2 Shakhtar Donetsk 1 Grupo F Borussia Dortmund 1 Arsenal 1 Olimpiaco 0 Olympique Marseille 1 Grupo E Genk 0 Valencia 0 Chelsea 2 Bayer Leverkusen 0 Parabéns ao Chelsea Pô bacana né Começou então Finalmente Nessa parada Que é uma parada Muito emocionante né Fase de grupos É Exatamente Copa Sul-Americana Trilha da Copa Sul-Americana La Cucaracha La Cucaracha Seu Gonzales Gonzales né Segunda fase Jogos de ida Tivemos Universidade do Chile 1 Nacional do Uruguai 0 La Equidad 0 Libertado Paraguai 1 E a LD1 em casa né Como sempre venceu O Trujillanos Da Venezuela Por 4 a 1 Engraçado A trilha da Copa Sul-Americana É muito parecida Com a Liga dos Campeões É parecido Agora ele achou Lembra Agora já era Que acabou Não tem mais resultados Ele pelo menos achou né Campeonato Brasileiro Da Série B É o Brasileirinho Vini Samba Macuco Se vira aí Brasileirinho Série B 23ª rodada Tivemos Portuguesa Líder Da Série B 4 Barueri 2 Ponte Preta 1 São Caetano 0 Bragantino 2 Náutico 1 Esporte 3 Asa 0 Série B Série B Americana 1 E casa 0 Goiás 1 ABC 2 Criciúma 3 Vila Nova 1 Boa 0 Guarani 1 Olha só o Duque de Caxias Fora de casa Conseguiu um bom resultado Perdeu para a vitória 5 a 1 E o Salgueiro Vitória do Como é que se chama Tal da Carniça Da Carniça 5 a 1 Duque de Caxias O Vitória vai voltar O Vitória voltará Primeira divisão Enquanto o Bahia Descerá Será irmão Meu Deus Será Eu ontem avisei o Yuri No Dia Internacional da Cachaça A gente estava Numa comemoração No Royal Albert Hall Como disse Na bela homenagem Maurício Valadares Em seu Ronca Ronca ontem Estávamos lá E eu falei para o Yuri Se prepare Você vai ser massacrado Tivemos Salgueiro 2 Paraná Clube 1 Parabéns ao Salgueiro Brasil conquistou Sua segunda vitória Na Copa América 2011 de Futsal Venceu o Peru Por 8 a 1 Vale também Vaga para as Olimpíadas Não Essa aí não tem Porque não tem o Futsal na Olimpíada Não tem Futsal na Olimpíada Não tem Mas deveria ter Pressal é outra parada Pressal é Estou com a pressal Meio baixa hoje É pressal Estou com a pressal baixa Estou com a pressal baixa Bola de hoje Você vai ouvir É tudo sobre esse jogão Super clássico Brasil e Argentina Lá em Córdoba Cadê o Elefante O Velho e a Peruca de Coruja O Velho não sei Elefante O Elefante Qual outro? Peruca de Coruja É Coruja de Peruca Coruja de Peruca Quem é o Vaguinha? É o Vaguinha Com a casaneira E qual outro? Elefante Estou gravando uma matéria O Velho e o Gagá Não sei onde está Já é Está atrasado O Elefante Mais Odiado A música do bebê O Elefante Mais Odiado Muito bem Rock e bola A gente cria Geral Copia Copia Vamos aos destaques de hoje Começando pelo Fluminense Tony Platão O Fred foi cortado da seleção Mas já treinou hoje Entenderam Boa tarde Professor Meus queridos Meus queridos O Espírito É hoje Espírito Espírito É another one Diria eu É outro Você veja hoje Lá no CERN Da Fraprez Lá o caderno de esporte Do Globo Numa matéria Com Marquinho Marquinho Sem S falando O ambiente é outro Né Araújo E você lembra bem Um treinador Está no Fluminense Recebe uma proposta De uma seleção Diz não O que que acontece O que que acontece O que acontece O que aconteceu Campeão Estamos aí Em ascensão E o Fred largou Essa besteira aí Do time do Ricardo Teixeira Porque a seleção brasileira Acabou Faz Faz muito tempo Né Né E parabéns ao Zico Que se uniu a outro Também ex-flamenguista O Ronaldo Fenômeno Fazer aí a Pé Pé pontoneira Não é isso Peneira E ontem lia A tal matéria Do Zico Que o Completa Que o Tavares Tenta negar E o que ele fala Realmente Parabéns Galinho Ele só não confirmou Ser bem-vindo Ao mundo dos bons Ele só não confirmou Muito bem Ele confirmou tudo Tudo confirmado Tatá E não interrompa Meu destaque Destacaremos agora O Botafogo Maravilha Maravilha Boa tarde Boa tarde Boa tarde Não tem mais Gloriosa Torcida Botafogo Desligada Nesse fenômeno De audiência Que ele jogou Com o Rock Basta Aulação Do Ovinegra Rapaz Deus é muito bom Deus é bom Ele já está velho E eu não estou entendendo Por que você está gritando Porque quando você está lá No Rock Go Você tem uma pinta Lá de garotos incríveis Cabeças incríveis Falando pausadamente Lógico Não interrompe ninguém Vou prestigiar o amigo Sempre Não interrompe Exatamente Lá ele fica posando De ou bacanão Ou cabeção Cabeção ele é mesmo Mas fica lá Com as cabeças incríveis Falando piadas Você acha que a minha barba Está boa no vídeo? Rindo de piadas Eu rio e digo Parece um mendigo Sério? É Rindo de piadas sem graça E fazendo piadas cretinas É uma coisa absurda O Alexandre Tavares Aqui não Aqui ela solta a franga Entendeu? Ela fica louca Com frenesia no fosquete Conheço meu povo É um absurdo E o Botafogo Preparando-se Olha parabéns ao Jeff Titular absoluto Time grande Tem que ter jogador na seleção E tem que ser titular Filho Querido de Deus É assim que funcionam as coisas Cara E o Botafogo Se preparando pra esse jogo Esse embate de domingo lá Que vai ser ó Molezinha Obrigado 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 CBF Por depois de tomar uma porrada No meio dos corna E perder A décima sexta prega Eu tenho Flamengo Pela frente Que não ganha de ninguém Tá parado na esquina Tá caindo da tabela Tá um inferno Só o momento é esse Tá par de calma Abraço a todos Fiquem com Deus E olha É sempre um prazer Revê-los com saúde Ele me deu alegria Você gostou do Rock Go Jogando ali Gostou do Rock Go Eu só achei que você É muito Sério Sério lá E fala baixo Não grita E aqui Você faz isso tudo Que não deve se fazer É impressionante Se você tá numa cidade Civilizada Você é civilizado Você tá entre os selvagens Você não tem personalidade É isso que você não tem Você não tem personalidade Porque você é um banana Desculpa Ele tá lá no balé Lá Que ele tá cheio de bichona Lá ele fica bichona É isso Fica dá o balé Exatamente Ah tá Explicou Camisa do Rock Bola Da Brasil Line Quem faturou Foi o Carlos Fernando Da Silva Abreu E o Bruno Marcel Alves Gonçalves Vamos agora Destaque do Flamengo Olá Tavales Boa tarde Muito boa tarde A maior e melhor Torcida do mundo A torcida do Mengão Campeã absoluta De audiência Aqui no Rock Bola Da UFM Flamengo se preparando Ela começa a se preparar Hoje né Que é um dois dias De folga Merecidas De folgas Para os jogadores Estão se esforçando muito Não tá dando certo É Vai ver que é isso Eu sinto falta Sabe de que Tony Platão Aqueles tempos Que ficavam três meses Sem pagar salários Os caras tão recebendo Tudo em dia Rapatucida comparecendo Mesmo com atuações pífias Aí eles não rendem Um bando de picaretas Esses jogadores Espero que isso acabe No domingo E já está resolvido A parada Tem uma nova Digamos assim Uma 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 Mandinga Uma parada De uma Um O menino Gustavo Que deu uma porrada No Liedson E o Liedson Meteu dois gols Ele está neste momento Espancando o David Lá na concentração O David vai se encantar Porque ele deu duas porradas Deu uma porrada no Liedson Liedson cinco minutos depois Meteu dois gols Então estão espancando Eles O Gustavo O Gustavo está espancando Devidamente O David Na concentração Mas é bizarro No Globo de hoje Numa coluna lá Não sei de quem Acho que é do Calasante Ele diz que A nota oficial do Flamengo Dizendo que vai punir Porque é um absurdo E tal Aí na sequência Embora ele seja um rapaz De ótima índole Com um sorriso cativante Caralho falou isso? E daí? Que nome? E daí? Calasante eu estou lá Malhando Olha que tal Calasante É de Sorriso cativante De boa Olha só Você tem um novo motivo Para colocar mais aventura Em sua vida Chegou o Space Cross Suspensão elevada Pedaleiras de acesso Faróis de milha e neblina Rodas de liga leve Aro quinze Direção hidráulica Câmbio Automatizado iMotion Mesinha tipo avião Para os caronas No banco de trás Vaneiro né Que isso? É maravilhoso Esse carro é sensacional É demais Tem vidros e travas elétricas De série Sensor de estacionamento Interior Com revestimento exclusivo Aqui você vai Manobrando ele a pita Se você vai bater Exatamente O nome desse carro? É o Space Cross Que maravilha É o novo Space Cross Cabe a aventura Que você imaginar Um baita carrão Para você usar Sem pena Nos terrenos Mais difíceis É o Space Fox Cross Sem pena Que você não pode Vestir de galinha É o Space Cross É muito maneiro O Space já era maneiríssimo Agora esse Cross é Podemos chamar o popular Para dar o destaque do Vasco Ou não? A mesa bota Eu acho que quem daria Eu acho que o Vasco Não merece o destaque Se o Vaguinho não está aqui Não, não trouxe Então vai para o inferno Eu acho o seguinte Quando a pessoa falta Ela tem o direito de faltar Agora tem que mandar um substituto Eu sou um cara Que me preocupo com isso Como um abo Mas bem A direção desse programa Parece não concordar com ele Não, eu concordo com você Eu acabei de falar isso Eu acho que quem dá o destaque do Vasco É o Consciência Consciência Ah, ele é a reportagem? Então o Vini pode dar o destaque do Vasco Porque o Vini é o Vasco ainda Eu acho pertinente Colocar um popular Para dar o destaque do Vasco Sim, claro Então senta ali, Leandrinho Desde que não seja O rapaz que está aqui Não, não dá uma oportunidade Não, não dá uma oportunidade Não, não dá uma oportunidade Não dá uma oportunidade Não dá uma oportunidade Dá, dá Fala do Vasco aí hoje Chega aí Esse programa aqui Dá uma oportunidade para todos É o nosso Não, é aqui Senta aqui do meu lado Que eu vou passar a mão na sua bunda É o famoso anjo Anjo da Morte É, vai ser anjo Doutor Morte Doutor Morte Doutor Morte Doutor Morte Vamos agora ao destaque do Vasco Seu bordão e o destaque Leandro Psicopata Psicopata, boa tarde Mais conhecido como anjo da morte Freak Do hospital de Ipanema Boa tarde Amigos e companheiros de Mesa e Bar Não, eu sou o verdadeiro Doutor Morte Então ele não pode falar isso É verdade É verdade Ele já foi bem Ele fala assim Já reparou Que legal, né Fala aí O que que é, velho? É o destaque do Vasco É Renovou com o Márcio Careca Até 2012 Que isso 2012, é? 2012 E acabaram no final de 2011 Renovou com o Márcio Careca Mas isso tá certo? Tá certo, Márcio Careca? Tá certo ou não tá? Tá certo ou não tá? Mas você acha legal essa renovação? Não Horrível, horrível Mas fala aí o que coisa tava falando então É, velho? É, velho Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala aí É, a diretoria do Vasco Foi, velho Foi, velho Foi, velho Foi, velho Não lotado o estado de cenário É, velho Que você não experimenta o Fala Igual Onde? Quando eu falo Igual Onde Não fala não Quem tá dando destaque do Vasco é o Matadinho do Mano da Chu. Que me substitui que o Matadinho tem a voz aqui. Tá falando, cara? É verdade. O Vasco, por causa do meu avô, ele tem muita coisa que eu vou. Ele tem um futuro, ele tem um futuro. Eu vou, olha, eu tô falando na vida, eu tô falando na vida. Peraí, ó, mascaria que eu espero direito, eu espero que eu peguei direito. Leite na vida, tá com problema. Leite, tá na leite, é. Muito bem, obrigado, Tutu. Eu também tenho problema de dicção, cara. Matadinho, aí pera a loja. Com a dicção, que coisa, pô. Mas eu, 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 não, 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 não. Segue aí o programa, pô. Legal, segue aí, pô. Ah, é, muito obrigado. Vamos seguir aqui, falou do nome. Daqui a pouco eu tenho que ir lá pro hospital. Tem um estupro lá pra matar. Um abraço pro Natan Satan. Tem uns tubos pra ele puxar. Tem uns mais uns botões pra apertar lá, não. Tem uns comida pra ele roubar. Continua a desposta da Copa Coca-Cola de futebol, né? É, beleza. Está cheia de jornal, né? É, hoje o psicopata. É nesse final de semana, chegamos em Parada Angélica, sábado, tendas para aplicação de flúor, corte de cabelo, limpeza de pele, atendimento jurídico, tudo de graça. Vem acompanhar a exibição da Academia de Dança Andressa Cruz, a bateria da Escola de Samba da Grande Rio, a presença da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Como a partir da exibição, inclusive, Seleção Feminina de Futebol, que vai disputar o pão em Guadalajara, Marta não vai disputar o pão em Guadalajara. Por que que a Marta não vai, tá com problema, não tem idade, né? Não, ela poderia disputar, mas não convocaram. Não convocaram, não? É, não convocaram. Não é possível. É, né, né? Não, a CBF tá se lixando pro pão, porque é o evento da Record. Mas a CBF não tem nada a ver com isso. Tem a gente que se convoca, né? Será que foi isso? É, eles queriam mandar a Seleção Sub-17 pro pão em Represália Record. Não se explica que melhor, hein, cara? Não se explica que melhor pros nossos ouvintes aí, que isso é um absurdo. É, porque a Record comprou o gerente de transmissão do pão de Guadalajara. Isso. E a CBF em Represália tava querendo mandar, inclusive, a Seleção Masculina Sub-17. O pão de Guadalajara, entendeu? Ah, que coisa horrível. É por isso que o futebol tá assim, sabe? Eu tenho nojo de futebol, cara. Eu vou parar de acompanhar o futebol. Eu não quero mais. As pessoas não entendem, mas também futebol. Ô, Tutuca, no domingo, lá na Copa Coca-Cola em Parada Angélica, vai lá, dê sua pinta. Tem a presença do Afro Reggae, com oficina de circo, apresentação do Afro Circo, entrada franca, a partir das oito horas da manhã, no Esporte Clube Mariante, que fica na Rua Real da Estrela, número um, né, Tavares? Você conhece bem lá, né? Não conheço, não. Mas eu não conheço. Parada Angélica, não. Infelizmente, gostaria muito de ir em Parada Angélica. Onde é a Parada Angélica? Parada Angélica? É a Parada do Luciano. A Angélica tá parada no Hulk, lá no Luciano. É a Parada do Hulk. Pessoal, Bruno Azevedo, aqui no Twitter, propõe que o nome da bola da Copa seja Jaburlamos. Jaburlamos, é. Muito bom. Olha, eu quero dizer nada não, que o Lopes não teve como se defender ontem, mas a maioria votou por Lopes Maravilha. Que? O nome da bola? É. É, né, né? Não, é, é gorduchinho. Não, tudo bem. Você viu o Jairinho, o Jair, 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 o Jair. Caramba, vocês viram as fotos do Sr. Barriga com 85 quilos a menos? Não, não, tá feliz, Sr. Barriga? Ah, tá no Brasil aí, não, mano. Tá com 180, tá com 260. Não, rapaz, é tipo o Betão, tá uma coisa, o Perô tirou o estômago, uma parada assim. Deixa eu perguntar que negócio é esse aí de bola, caralho. Então, tem a bola da Copa, tem o nome, tem o concurso. E parece que o favorito é Gorduchinho e sua homenagem. Não, a homenagem é uma homenagem. Ah, entendi. Minha homenagem é porque eu tô gordo, né? Não, você é Gorduchinho. Entendi. A versão, o Beleia é Gorduchinho. Ou porque vocês gostam das minhas bolas. Deve ser também, né? É. Falaram que o destaque do Vasco foi dado pelo Geleia dos Caços Fantasmas. É isso aí, velho. Geleia da onde? Descaços Fantasmas. É um abraço para o Pedrão Carneiro, que vai comemorar o aniversário sábado. Ô, rapaz. Vamos ao Pistache e Botafogo, tô olhando o e-mail dele aqui. Hoje, sabe quem faz a aniversário hoje. Ah, posso mandar aqui vários abraços? Estarei lá, vou mandar. Estarei lá. Posso mandar? Meu especial. Olha só, a Mariana. Quem é a Mariana? Mariana, pô. A sobrinha, não. A neta do seu Tuninho. Mariana. Filha do André. Fomos convidados para a festa. Exatamente, está fazendo sete anos hoje, olha que fofo, cara. Ela é filha do André, né? Logicamente, neta do seu Tuninho, faz sete anos. Eu não sabia nem quando o André transava, sabia? Vascaíno, Geleia. E adora o Fernando Praes e o Dedé. Fernando Praes, então ela é louca pelo Fernando Praes. Então, Mariana, ó. Feliz aniversário, que você tenha muita sorte, que você seja tão gente boa como é o seu avô e o seu pai. Beijo. E uma outra querida que faz aniversário também é a Adriana Orofino. Aí eu te pergunto, quem é a Adriana? A Adriana Orofino é a mãe da Clara. Aí você me vê, quem é a Clara? Clara Orofino. Eu não sei. É a filha da Adriana Orofino, que é amiga da Dona André. Nossa querida amiga da Dona André. É, que aliás, mandou, tem mimos pra vocês, só que eu esqueci em casa. Tem lá uns bem casados, que foi aniversário dela há poucos dias. Que ela mandou, mas para um docinho maravilhoso. Então, Adriana Orofino, um beijo no seu coração. São ouvinte e assino deste programa conceituado. Eu preciso mandar alguns beijos também. Um beijo no seu coração. Feliz aniversário. Um beijo. Gostaria também de aproveitar este momento para mandar alguns abraços. A rapaziada... Posso mandar um beijo para a Dona Zezé, a mãe da Francine, que está fazendo aniversário hoje? Não. Aí eu queria mandar um abraço aqui forte, um abraço e um beijo carinhoso. Para quem... Para toda a galera lá da Costa Guilherme, que é uma empresa sensacional, que me ajudou bastante na hora de tirar o meu visto. Consegui tirar o meu visto. Sim, empresa de despachante. Fizeram, exatamente, fizeram um serviço de despachante lá para mim. Maravilhoso. Fizeram disso, sabia? Especial. Vou te passar. É demais. Você pode falar com o Davi ou com o Lucas. Os dois são vascaínos. Esse pessoal faz despacho, então? Faz. Então, ótimo. Fazem. Mas são gente boa toda a vida. E o pai do Lucas também é ouvinte e assino do programa. Só que, Lucas, eu esqueci o nome dele. O Lula. O Lucas que parece muito com o Justin Bieber. Seu Lucão. Então, um beijo a todos. Um beijo também para o meu amigo. Um abraço para o meu vatafoguense Rafael, que encontrei com ele ontem lá ali em Vatafogo. Um abraço no seu coração também. Um beijo também para a dona Zezé, que é filha, que é mãe da dona Francine, que é uma querida da caravana rock bola, mas uma querida amiga acima de todos. E dona Zezé, que é uma fofa também, ouvinte deste conceitual do programa. Dona Zezé, um beijo no seu coração. Que a senhora tenha muita sorte nessa vida, né? Obrigado. Vão todos tomando cuidado. Ele, Dani Campos, diz aqui que o nome da bola deve ser gato. Imagine o Cid Moreira falando bola, gato. Olha lá, gato. É, legal. Você sabe assim, né? Mais uma declaração aqui importante, Lolo, do Júnior agora, apoiando o Zico e falou assim, será que nós só estou fora? Não quero nada com o Flamengo. Parei de torcer. A partir do momento que passei a trabalhar do lado de fora. Parabéns, Júnior, Léo Vigildo, Léozinho, querido, grande craque de bola. Mais um. Ah, Guilherme, o país está mudando. Está mudando mesmo. O país está mudando. E eu assisti no Tony Platão no Rock Goal, cheguei à conclusão que o Tony Platão, tem a Tony Platão, você tem a cabeça gigante mesmo. Mas eu reparei também, eu conheci o seu Paulo e a cabeça do seu Paulo é muito maior. Oi. Lopes Maravilha, hoje tem Brasília e Argentina, vamos ao destaque da seleção da Argentina. Oi, o fã do Júnior. Bom, internacional consciência. Está baixo pra caramba o teu fã. Eu estou gripado e estou gritando aqui. Você não me passou nada aqui até agora. Não, você se vira, fala qualquer coisa da Argentina aí. A Argentina é só coisa boa. Hino da Argentina, peraí com vocês, você tem que dar boa tarde, falar tua, tua, como é que é o nome daquilo? Bordão. Bordão. Já então, bandido, fortaleceu. Vai mais. Vai, porra. Valeu, fortaleceu a baseada. Qual é a notícia boa do dia, fã? Então, ele está falando da Argentina. A Argentina só foi boa na década de 70. Por que 70? Tinha uma ditadura terrível lá. É, mas foi o único time bom que tinha naquela época. Agora a seleção... Qual era o time da Argentina nessa década? Ah, você não sabe. Mas peraí, o time do Maradona... Não, não, não. Vamos lá, querido. Agora... Só uma coisa, só rapidamente. Você podia chegar um pouquinho pra lá? Ele está caindo em cima de você. Você está quase com a boca no meu... No meu... É, quem falou a história dele. No meu Paulo. Aquele time de 78 era bom mesmo da Argentina, né, Consciência? Eu não gostei. Mário Campos. Como não? Eu tinha campeão, cara. Por isso que eu não gostei. Você falou que o time era forte na década de 70. Mas eu não tento, mas... Então, como exemplo, em 1978 foi campeão do mundo e você falou que não gostou. Eu não estou entendendo, eu não sou da... Hã? Estou se contra, pô. Você torceu contra a Argentina? Claro. Por quê? Você lembra de algum jogador daquele time da Argentina, de 78? Quem? Mário? Mário? Não, que Maradona. Maradona 86. 82, né? 86, 90. Passarel, porque eu passa... Passa... Passarela. Passarela, isso. Mario Ken... Mario Ken... Ken? Mario Ken... Ken? Ken Pes. Ken Pes. Lu, Lu, Lu... Lu, Lu... Lu, Lu... Que? Sei lá. Lu, que... Caio. Qual era o nome daquele lateral esquerdo do capiludo? Eu sei que hoje vai dar Brasil. Daqui a pouco o Consciência vai trazer um... Deixa eu mandar também um abraço. Mandar um beijo para a dona Vanessa, a nossa diretora, que está na escuta aqui do programa Rock e Bola e pediu para mandar um beijo para a senhora, uma querida, um beijo no seu coração. Você falou tanto disso, deixa eu falar do Rock e Bola, uma coisa é de se lembrar aqui, falando se as pessoas estão contidas, lembrem dos primeiros meses de Rock e Bola, como é que era, uma educação, uma gentileza, era assim, sempre foi. Foi depois que a coisa foi degringolando, degringolando e chegamos a esse estado de barbárie e selvageria que nós vivemos e nos acostumamos hoje em dia, não é? É, exatamente. Mas isso é em qualquer relação, em qualquer situação, em qualquer relacionamento, no Consciência. É isso aí, gente. Consciência é assim, com os estagiários. Vamos fortalecer com os nossos comerciantes, comerciais, né? Mas você me passa aí as informações. Mas você é um repórter, tem que apurar. Mas como? Você me falou agora, você não importa. Não, eu e meu. Você me já me deixou agora. Não, eu e meu. Tira a mão do meu Paulo, Paulo. Eu e o Clarim. Pausa para o pipi. Fique ligado. Envie rock para 939. E assine o canal de notícias mais louco do mundo dos esportes. Rock bola.